Olá Hogwarts! Temos o prazer de formar sua inscrição na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts como estudante do quinto ano. As aulas começam em 1º de setembro, suprimentos preliminares foram coletados e irão acompanhar você em sua jornada até o castelo. Como você deve saber, o Decreto para Restrição Razoável de Fitiçaria de Menores proíbe o uso de magia por menores de 17 anos fora da escola. No entanto, devido a suas circunstâncias únicas, o Ministério concordou graciosamente em permitir a ajuda do professor Eliezer Figg em aprimorar seu lançamento de feitiços antes de sua escolta de Londres ao castelo para o banquete de início do período letivo e a cerimônia de seleção. Com os melhores cumprimentos, Matilda Weasley. Quem que é Matilda Weasley? Weasley, vice-diretora. Filha de quem? Filha do Ron? Não sei quem que é Matilda Weasley. Tá aí. Podemos fazer nosso boneco, pô. Mas a gente já começa no quinto ano? Que graça é essa? Já começamos no quinto ano? Que parada é essa, pô? Eu posso personalizar? Posso, né? Aqui as predefinições. Tá certo. Formato do rosto, vamos lá. Sim, tá ótimo. Então, voz 1. Foi maravilhoso. Acho que... O que passou, passou. Está bem? Você jogou bem. Mal posso esperar para chegar a Hogsmeade. Isso foi impressionante. Foi maravilhoso. Um pouco de... Isso foi impressionante. Foi maravilhoso. Acho que vou gostar muito dessa matéria. Isso foi impressionante. Isso foi impressionante. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Acho que vou gostar muito dessa matéria. Acho que vou gostar muito dessa matéria. Não, né? Mal posso esperar para chegar a Hogsmeade. Mal posso esperar para chegar a Hogsmeade. Um pouco de teia e poeira. Um pouco de teia e poeira. Nada do que se preocupar. Isso foi impressionante. Isso aqui não. Sei que isso joga. É essa que eu acho. Um pouco de teia e poeira. Nada com o que se preocupar. Foi maravilhoso. Isso foi impressionante. Um desafio mínimo de jogo com foco na história. Fácil. Um desafio equilibrado. Um desafio difícil. Eu sou burro. Vou no difícil. Dê um nome ao seu personagem. Aqui. Ariosazze. Opa! Aí, ó. Dormitório bruxo. Bozum. Beleza. Eu só quero mudar uma coisinha aqui. Que é isso daqui, ó. Que eu vi que tá um pouquinho... Ai. Não é assim. Não era bem assim que eu queria, mas... Ah, vai. Podia dar pra pôr barba, né? Mas, pô, as crianças aí de quinto ano com barba é foda também, né? Vou usar esse cabelo aí mesmo. Vamos nessa. Vamos nessa. Arios da magia tá pronto. Só bora. Pra iniciar? Então vamos. É isso. Só ver se não posso mudar mais nada. É. É isso. Fechou. Bora. Fechou. Tem alguma coisa que vai mostrar? Será bom ver. Ah, parece que estamos quase prontos para partir. É uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços. Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos. Estou sim, professor. Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando conseguir a sua. Agradeço, professor Figg. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas comer. Elazar! Jorge, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não o impediu de nos achar. Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse. Mas confesso que errei um pouco os cálculos da primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha? Elazar. Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia não se importe a que eu vá junto. De maneira alguma, senhor. Vá na frente. Faz eras que não vou ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. Olha só. Carroça voadora. Interessante. Ih, rapaz. Warne Bros. Games presents... Junto com Avalanche. Que bom que alcancei você antes de partir para a Escócia. Foi por pouco. E quem é a sua companhia de viagem? Uma nova adição. Adição? Sim, senhor. Vou começar os estudos no quinto ano. Que extraordinário. Com certeza. Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde. Eu também não. É claro. E como a turma do quinto ano já pratica magia há quatro anos, O diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem. Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Fig não é só um docente excepcional, como também é um bruxo muito intuitivo e talentoso também. O senhor Osric exagera nos elogios. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no Ministério. Você viu isso? Eu vi. Há opiniões diferentes sobre o Renrock ser ou não ser perigoso. Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do Ministério, Eu acredito que ele seja uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, Que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ela me escreveu sobre o Renrock antes de morrer. Curiosa pelo que o Ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, Recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela. Mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que... Ela teve que se livrar disso logo. Para manter a salvo. Do Renrock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa. Parece que é metal de doente. Aquele símbolo. Que brilho é esse? Eu não vejo nada. Eu também não. Pelas barbas de Merlin, como você... Espere. Não sabe... Ah, porra! Segura, Ilverby! Segura, Ilverby. Ah! 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 A chave! Me dê sua mão! Você está bem? Se feriu? Um pouco, talvez. Aqui. É uma poção Wiggenwald. Vai dar um jeito em você rapidinho. Para baixo, beleza. O que aconteceu? Pobre short. Não acredito que ele... O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar? Um dragão normal jamais faria. Professor? Senhor, onde estamos? Não sei ao certo. Mas o que você achou era uma chave de portal. Chave de portal? Um item encantado que leva quem o tocar para um lugar específico. Já estou melhor, senhor. Se quiser dar uma olhada por aí. Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ou por quê? Interessante. 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 Calma. Calma. Que minha câmera está bem na frente da barra de... Da barra de vida. É justamente isso que eu não quero. Que a câmera atrapalhe. Então... Vamos dar um jeitinho nisso aí. Nem que eu inverta a câmera aqui de sentido. Não tem problema. Flip horizontal aqui. A gente inverte a câmera e fica tranquilo. Né? Vamos lá. Dá continuidade. Dá uma olhadinha aqui em volta. Gigantesco lugar. A chave de portal nos levou muito longe. Mais longe de Londres do que a carruagem poderia. Estamos nas terras altas da Escócia, senhor. Naquelas ruínas. Você achou que a chave deveria nos levar para lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que um dia seria assim. Mia enviou a chave de portal para Jorge por uma razão. E acredito que ela... E agora os Jorge morreram tentando descobrir para onde a chave levaria. Você tem certeza de que está bem? E caso não se importe... Quero explorar esse lugar. Sem problema, senhor. Vamos tentar encontrar um caminho. Mesmo que não esteja visível. Só vamos. Vamos. Legal, velho. Bonito. Dá para aumentar o gráfico, tá? Aqui, ó. Sigo o professor Figgi. Tá difícil que... A câmera vem. Não já disse que a sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui. Boa pergunta. Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecido. Magia ancestral? Sim, uma magia poderosa usada por poucas pessoas, que parece ter se perdido no tempo. O castelo de Hogwarts é uma fortaleza nessa magia ancestral. Foi construído com ela. Não sei quando ela conseguiu a chave de portal, mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Ah, tem um caminho ali embaixo, por aqui. Mas, senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo. Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Mas assim... O que é assim? Eu não... Isso é gelo? Eu não fico na frente da... Da câmera. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Concentre-se no meio. Como é que mira? Use sua câmera analógica direito para selecionar um alvo ativo. Selecione alvos e mova o avatar com o mesmo direcional e desativar o direcionamento relativo à câmera nas configurações. Selecione alvos e mova o mesmo direcional ao desativar o direcionamento relativo à câmera nas configurações. Selecione alvos e mova o avatar com o mesmo direcional ao desativar o direcionamento relativo à câmera nas configurações. Legal. Legal. Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. Você está evoluindo bastante com a varinha. Eu agradeço. Galatas! O que nós vamos fazer? Por isso, vamos fazer? Eu vou estar desafiando uma varinha. O que o God of War vai com a gente, ó. Já o God of War, ó. Aí, ó. Já. Já tem que explorar os outros cantos já, pô. Se liga que dá, a gente ficar jogando God of War. Isso que faz com a gente. Estou bem, vamos lá. Fiqui firme! Preparo! Caraca! Estou viciado em quebrar vaso. Por que eu quem construiria isso aqui? Acho que valorizava a privacidade. A chave de portal nos trouxe aqui por uma razão. Vamos dar uma olhada e procurar o que parecer fora do lugar. Minimapa mostra os seus arredores com você no centro. Esse é o objetivo atual. Lecione segura e passear os resultados de objetivo e prensa. Tá. Professor, é um tipo de mural. Hum, talvez um citrião fosse um vidente. Interessante. 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 Aquela pedra cristalizada e encantada de novo. Mas o que ela está bloqueando? O que é isso? Professor Fig! Está doideira. Que estranho. Por que alguém conjuraria aquela pedra encantada aqui? E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. Ali, aquele brilho de novo. Como o do recipiente da chave de portal. Ah, tá. Por perna, e o que é isso? Por godrico. Onde nós estamos? Não acredito nisso. Parece o Banco de Gringotts, não? Não. Não é o Banco de Gringotts. Ah, olá. Não? Doideiro. Não pode ser. É só um instante. Boas-vindas ao Banco de Gringotts. Ah, não é que é mesmo? Cofre número 12. Eu presumo. Exato. A chave? Hum? De bordado a sua esposa? Ah, sim. É claro. Por aqui. Vamos. Fique perto. Vão na frente. Mantenham as mãos dentro do vagão, se não quiser perdê-las. Eita! Quantos cofres existem em Gringotts? Centenas. Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do sacoal principal. E os cofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em... Que da hora. Não são nada comuns. Só as pessoas muito ricas ou poderosas. Ou as duas coisas podem ter esse tipo de serviço. É melhor aprender a respiração. Como é? A cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. Vamos muito fundo. O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts. Há mais de quatro sete. Nossa. Ele fica na parte mais profunda do banco. Acomodem-se. O caminho é bem longo. O que é engraçado, né? Que geralmente devia ser um dos primeiros, né? E se foi aumentando, eles foram cavando mais. Não é o certo. Sei lá. É isso aí. Número do cofre? 12. Cofre 12. Que dia memorável. Pode seguir. Professor. A abraçadeira daquele guarda estava brilhando. E qual o brilho no recipiente da chave de portal? Não mais escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. O que é? Nos perguntamos sobre aquele duende, Annie. Ele vigia a seção mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Chegamos. Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então. Até hoje. Cofre 12. Obrigado pela ajuda. O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta. Espere. Boa sorte. Professor? Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Revelio, talvez. Revelio? Sim, um feitiço de revelação. O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a varinha e concentre-se. Tá. Revele-o. Ali, eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Uma porta. Bom, já é um começo. Aquele símbolo de novo. Acho que você não vê uma maneira de... Alô, com hora. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal. Se o que você está vendo revela o caminho, ouço dizer que estamos prestes a descobrir o segredo desse cofre. Vá na frente. Como é que a gente tem acesso a essa luz, essa doideira? Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Você acha que é algum tipo de teste? Ah, sim. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Gringotts. Vejo algo lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo. Mas está no chão. Não, moço. O que aconteceu? Quando me aproximei do brilho, foi como se o chão de repente girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor. Estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua, mas é como um reflexo no chão. Revele-o. Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá, mas a posição das estátuas não combina. Espera. Você se mexeu e o reflexo girou na direção da luz. Hum, talvez você devesse usar lumos. Beleza. O que foi o tom de colocar no cujo dos vestígios lumos? Criamos a luz, tá? Como é que eu... RT e triângulo. Lumos. Muito bem. Agora o reflexo está se voltando para mim. Ele realmente segue a luz. Cuidado. Protege. Adio. Decepto. Levios. Desculpa. Esforço. Revolta. Construção. Revolta. Desenho. Retiremos. Complimento. Desenho. 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 Comprimento. Medios. Desenho. Desenho. Protego. Desenho. Desenho. Medios. Fique perto. Tá, entendi agora. Beleza. Desenho. 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 Professor Figg. Professor, cadê você? Isso não é bom. Pra onde eu devo ir? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Os resquícios de magia parecem estar me guiando. Eu já ia pro norte de todo jeito, então... Lá vou eu. Ah, era pra cá que estavam me trazendo. Outro brilho. Outro brilho. Ah, vamo lá. Lomos. Revele-o. Acho que eu tô por conta própria agora. Ué. Ué. Preciso alinhar essas estátuas com os seus reflexos. Revele-o. Tá, calma. Descei. Lumos. Parece que eu não tenho escolha. Vou ter que lutar pra sair daqui. Nossa. Protego. Vamos. Segure o Triângulo enquanto lança Protego para todos os inimigos. com estupefácil de contra-ataque. Tá. Interessante. Estupefácil. Nossa Senhora. Estupefácil. 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 enquanto tá maravilhoso se é doido vamos de novo agora estamos indo pra leste vamos pra leste a tá legal pra correr vamos e e e e e e Tchau, tchau. Eu não sei se eu acho que é por aqui mesmo, né? Vamos indo. Um elixir? Que desgrama é essa? Ah, aí está você. Como foi que... Que lugar é esse? Eu não sei, mas eu encontrei isto flutuando naquela bacia. Essa não é uma bacia qualquer. É uma penceira para ver memórias. Será que... Me acompanhe. Está tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade é de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim. E se estivermos corretos, Charles, a bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento. E a responsabilidade que o acompanha. Fizemos tudo o possível. É isso que você vê? O brilho que os circundava? Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver magia, rastro de magia ancestral para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir, mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você parece ser a chave para entender o motivo. Queríamos... Está muito diferente de quando olhei um momento atrás. Alguém está vindo. Quem eram eles? Eu não sei, mas o senhor não devia estar aqui. Eu tinha razão. Ren, Rock. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Wreckham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso para trás. Senhor, eles tinham a chave do cofre. Messas, suas próximas palavras. Eu... Eu só estou dizendo que as instruções do cofre doze eram bem claras. Senhor, eu... Eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não te... Não tenho paciência para a traição. Então... Onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Bem... Talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Conheço a saída. Professor! Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia... Que minha magia nem surgia efeito. Onde estamos? Não pode ser. Quem colocou a penceira, o relicário e... Todas as dicas... Queria que alguém com a sua habilidade... Chegasse até aqui. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. Vamos. 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 Abertura Muito legal, velho. Caramba, que foda esse começo, mano. Muito bom mesmo. Que isso. Ah, que bom. Não perdemos a cerimônia de seleção. Não sou especialista, mas lhe parece mais apropriado. Bom, eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o Ministério. Devem saber o que houve com Jorge e serem avisados sobre o Remrock. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Fineus Nigelus Black Prepare-se para conhecer o diretor. Figg, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgirão complicações. Complicações? Parece que o problema com Duendes foi... Já chega! Duendes, não tenho tempo para rumores, Figg. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Oh, só isso de aluno? Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sente-se. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferência... É o mesmo dublador, velho. Que da hora. Algumas expectativas. Eu quero explorar logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo. Hum... De fato, um espírito aventureiro traz muito aprendizado. Mas seus professores também vão te ensinar muitas coisas. Hum... Eu me pergunto... Hum... Detectei alguma coisa em você? Hum... Um senso de... Hum... O que é? Hum... 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 Um senso de aventura? Gosto de pensar que eu não tenho medo de nada. Hum... Hum... Tô indo lá do certo. Que era pra... Que era pra Grifinória, pô. Que chega a transbordar. Não tem medo do desconhecido. Encara os desafios sem ajuda quando é preciso. Talvez o melhor seja Grifinória. Grifinória. Hum... 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 Aí sim, pô. Que seja... Grifinória. É pior, é pior, é pior, é pior. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Já chega, não é como se eu tivesse banido o ato de voar, mas não me tentem. Vocês estão aqui pra focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Eu disse, todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Ah, sim. Uma entrada e tanto. Uma entrada e tanto. Eu vou conhecer você. Eu sou... Professor Weasley. Pode mostrar a sala comunal para a nossa nova edição? Farei isso já, senhor. Como dizia, sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Vai ser uma aventura e tanto. Mal posso esperar. Lembro da primeira vez que entrei na sala comunal da Grifinória quando fui selecionada. Você era da Grifinória. Eu sou da Grifinória. Só que eu nunca conseguia lembrar da senha quando menina. Lembrar da senha? Qual a senha? A senha é Gratadomum. Gratadomum. Pode entrar. Muito bem. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem. Nossa senha. Ele vai lá. Eu vou ir lá. Eu vou ir lá na sala comunal. Que da hora, velho. Opa. Ué. Como assim tem que subir? Pra que lado que fica a sala comunal? Ah, nossa. Que diferente, velho. Deve ser estranho começar em Hogwarts no quinto ano. E aí? Estão falando de mim, é? Ih, tô atravessando elas, ó. Ah, bugado. O que tem aqui? Tem alguma coisa aqui. Posso botar fogo aqui? Eu não tenho incêndio ainda. Aquela garotagem aqui pode estar... Ainda não deu certo. Não sei onde eu tô errando. Não é complicado. Eu devia conseguir lançar um feitiço não verbal. Mas por que não tá funcionando? Ah, olá. Boas-vindas à Grifinória. Eu sou a Cressida. Foi um prazer conhecê-la, Cressida. Sua chegada ontem à noite na cerimônia de seleção foi espetacular. Por pouco você não consegue. Por pouco você não consegue. É verdade que o professor Figg te protege de tudo? Não sei se eu diria isso, mas estudei um pouco com ele antes de chegarmos. Que pena. Pensei que tivesse ensinado alguma coisa sobre feitiços não verbais a você. Era o que tava tentando fazer agora há pouco? Sim. Só que não tá dando certo. Já dominei o feitiço com encantamento. Mas é bem mais difícil do que eu pensei. Não se preocupe. Você vai conseguir. Ai, tomara. O professor Honin vai ficar impressionado se eu conseguir. Eu vou continuar tentando. A maioria sabe lançar feitiços não verbais? Não mesmo. Hogwarts só ensina feitiços não verbais no sexto ano. E mesmo assim, a maioria tem dificuldade. Eu só tô tentando me adiantar um pouquinho. É tão difícil assim lançar feitiços não verbais? Ah, é sim. Se não fizer do jeito certo, os resultados podem ser um tanto quanto estranhos. Uma vez, eu tentei lançar depulso não verbal no salão principal. E acabei jogando a sobremesa do professor Sharp na cara dele. Ele ficou uma fera. Então, boa sorte. Foi um prazer conhecê-la, Cressida. Digo mesmo. Aproveite o primeiro dia. Obrigado. Tem uma doida ali em cima. Um doido ali. Vamos falar com essa doida aqui. Você acha que pode se safadir? Você não cai dessa vez, Nélia. Pra que toda essa tensão? É completamente seguro. Ah, olá. Não ligue pra mim. Gosto de mudar o ponto de vista de vez em quando. Colocar as coisas em perspectiva. Uma vez, eu cheguei ao topo da Torre da Grifinória. Por fora. E sem vassoura. Minha nossa. Eu sou a Nélia, a propósito. Nélia Augspire. Ouvi boatos sobre o que aconteceu com você no caminho até Hogwarts. É verdade? Sobre o dragão? É. Nossa carruagem foi atacada por um dragão. Caramba. Não acredito. Que emocionante. E, claro, assustador também. Enfim, você trouxe a emoção que a gente precisava na Grifinória. Em Hogwarts, na verdade. Que boatos são esses sobre a minha viagem até Hogwarts? Que você escapou do ataque de um dragão? Já não basta? A maioria chega de trem ou de barco. Sem precisar escapar de um dragão. É claro que todos estão comentando. As notícias voam em Hogwarts. Vejo que você não tem medo de altura. Eu sempre fiz isso. Desde criança. Minha mãe me pegou no telhado quando eu tinha cinco anos. Ela ainda não faz ideia de como eu fui para lá. Mas, com todos os corredores e salas estranhas no castelo, além de tudo que vive nas terras da escola, não precisa escalar uma torre para ver algo incrível aqui. Eu imagino que a maioria dos alunos nunca viu um dragão. Você já viu? Minha nossa, não. E nunca soube de um atacando uma carruagem assim. Achei que não haveria comida suficiente nela. Com certeza nos veremos por aí. Seja na sala comunal ou quando você escalar outra torre. Nunca se sabe. Até mais. Tá. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. É... Tá, seleciona uma tormota de janela, tela cheia. Uhum. Vídeo DLSS. Tá indo a recomendada. Dificuldade difícil, beleza. Legal. Ah, você come uma fruta. Legal. Garrett Weasley. Claro que a gente é amigo de um Weasley. Prazer, sou Garrett Weasley. Fiquei sabendo da sua chegada. Inacreditável. Que bom que você e o Fig estão bem. É verdade que tinha alguém do ministério com vocês na carruagem? Ah, uh, sim. Um amigo do professor Fig. Ah, eu não quis ser indelicado. Dragões são terríveis. Enfim, que bom que você tá aqui. Agradeço, Garrett. Eu também. Você é parente da professora Weasley? Sou sim. Ela é minha tia. Deve ser ótimo ter uma tia como professora. Ah, você acha mesmo? A tia Matilda me trata como se eu estivesse no primeiro ano. E tá sempre no meu pé. Francamente, às vezes eu me sinto sufocado. Ainda assim, eu sei que é pro meu bem. E ela é uma bruxa muito poderosa e confiável. Tomando cerveja amanteigada no café da manhã? Hum? Ah, não. Estou aperfeiçoando uma receita que inventei durante o verão. Estou quase lá. Pelas últimas reações, ainda precisa de alguns retoques. Parece que você gosta de poções. Presumo que tenha talento para preparar vários tipos. Bem, eu diria que na prática não há muita diferença entre modificar uma cerveja amanteigada e preparar uma poção Wigginweld. Mas duvido que o professor Sharp pense o mesmo. Ele não gosta da minha criatividade tanto quanto você pode imaginar. Foi um prazer conhecê-lo, Gareth. E agradeço pelas informações sobre a sua tia. O prazer é todo meu. Boa sorte hoje. Novo Grifinória. A professora Weasley te espera na frente da sala comunal. Tá certo. Hã? Hã? Bom dia. Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Sonho com esse dia há muito tempo. Não acredito que eu estou aqui. Bom, e agora está aqui. Aproveite ao máximo. O primeiro dia em Hogwarts é único. Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, você terá que acompanhar seus colegas e não ficar para trás. Principalmente porque vai precisar terminar seus nomes no fim do ano. Noms? Nomes? Sim, suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Depois de conversar com o diretor e com o departamento de educação mágica no ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. O que é isso? O que é isso? Você acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. Agradeço, professora, mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Venha comigo, vamos fazer um teste. Por aqui. O guia vai te dar oportunidades de praticar sua magia e aprender sobre a história dos bruxos. Eu teria adorado um guia de campo na minha época de estudante. O guia também vai te ensinar a ficar alerta e prestar atenção ao seu entorno. Perto de mim. Ah, o guia parece ter informações sobre o quadro do pobre Barúfio para você. Lance Revelio nele e veja o que o guia tem a dizer. Revelio! Este quadro retrata Barúfio, famoso por seu elixir Barúfio e por ser exemplo do que acontece quando os encantamentos não são pronunciados corretamente. Uma vez ele disse S em vez de F e se viu no chão com um búfalo no peito. Tá certo. Você acabou de desbloquear o desafio do guia do campo. Seu progresso nos desafios aparece aqui. Desafios do guia do campo são a única maneira de obter pontos de experiência. Abrir guia de campo. Este é seu nível de magia. Experiência obtida de desafios aumenta o seu nível de poder. O seu guia de campo monitora o seu progresso atual no desafio. Selecione o menu de desafios para continuar. Ao coletar sua primeira página do guia de campo, você desbloqueou uma nova categoria de desafios. Novos desafios que você pode desbloquear durante sua aventura aparecerão aqui. Selecione páginas do guia de campo para continuar. Cada desafio tem níveis. Recompensas especiais são liberadas a cada nível que você completar. Desde aparências a melhorias essenciais. As recompensas devem ser coletadas no menu desafios. Acesse o menu com frequência para coletar recompensas que você desbloqueou. Legal. Legal. Inteligente, não? Fique de olhos abertos para outras oportunidades como essa. Dentro e fora do castelo. Fechou. E o gatinho aqui? Peraí que eu tenho que dar uma olhada aqui. Não há tempo a perder. Você precisa ir para as aulas. Oh, que bonitinho esse gatinho. Nossa, que miado feio. É, aqui tá. Seu guia de campo contém o mapa do castelo. Abra-o e encontre o salão central. Descobriu um ponto de viagem rápida nas chamas de flu. Você pode abrir um mapa a qualquer momento para fazer uma viagem rápida para quaisquer chamas de flu descobertas. Select para abrir o mapa. Hogwarts é dividida em duas áreas principais. O lado esquerdo do mapa é onde os alunos professores moram. Inclui as salas das casas e o salão principal. Selecione a região ala sul para continuar. Nessa tela você pode ver as chamas de flu disponíveis na região. Chamadas flu verde se apresentam as chamas que você descobriu, incluindo a sala comunal. Chamas de flu cinzas revelam um local de chamas não descobertas. Tá certo. No lado direito do mapa ficam os pontos de interesse acadêmico, incluindo a torre de astronomia, a biblioteca e as estufas. Selecione a região do anexo da biblioteca para começar. A professora Wizard desbloqueou as chamas de flu no salão central para você. Rode pelo mapa e faça uma viagem rápida até as chamas de flu no salão central. Uma forma rápida de se locomover pelo mapa, né? Bem interessante. Enfim, chegamos. E que economia de tempo. Essas escadas levam direto ao salão central. Você pode chegar mais rápido a vários lugares a partir do salão central. Tem sempre alguma coisa acontecendo aqui, é o coração da colmeia. Nossa estação Kings Cross, por assim dizer. Isso é tudo por enquanto. Você deve participar das aulas de feitiços e defesa contra as artes das trevas hoje. E gostaria que fosse até Hogsmeade o quanto antes, para repor os suprimentos que perdeu no caminho até aqui. O que aprenderei na aula de feitiços? Feitiços? Exatamente o que se espera. Magias, feitiços, azarações, tudo muito útil. Acho que vai gostar do professor Ronin. Ele é um bruxo esperto, divertido e um professor talentoso. Eu já sei tudo isso. Vai. Agradeço, professor Weasley. É muita coisa para o primeiro dia. Você tem muito que aprender. Seus professores aceitaram elaborar tarefas extras para você fora da sala de aula. Logo, terá alcançado os outros alunos. A julgar pelo seu uso de revelio mais cedo, diria que o professor Figg conseguiu te ensinar o básico, pelo menos. Sim, professora. Ele não tem falado sobre os eventos que antecederam sua chegada, especialmente o que aconteceu depois daquele terrível ataque de dragão. Suspeito que envolva mais do que uma mera busca por objetos e uma viagem até o castelo. Sinto muito, professora, mas não aconteceu nada além disso. Hum, o professor Figg disse algo muito parecido. Falando nele, professor Figg, estávamos falando do senhor. Falou para não contar, né? Vejo que o senhor ensinou muito bem o básico sobre o lançamento de feitiços à nova adição do quinto ano. Ah, receio não poder levar todo o crédito, professora. Para quem começou agora, parece ter uma rara apetitão para magia. Hum, fico feliz em ver que chegaram bem. Com barcos e carruagens de Hogwarts em perfeitas condições, vocês escolheram o caminho de um dragão. Eu não diria que escolhi o caminho do dragão, professora. Infelizmente, parece que fomos escolhidos. Muito bem. Chega de conversa. Tenho uma aula para ministrar. Professor Figg, o senhor poderia explicar os detalhes do mapa do guia de campo? É claro. Obrigada. Boa sorte hoje. E lembre-se de usar seu guia de campo. Ele será de grande ajuda. Ah, para mim também, já que vou utilizá-lo para monitorar o seu progresso. Sim, professora. Venha até a minha sala de aula depois de assistir as duas aulas de hoje e explicarei melhor as tarefas que mencionei. E talvez até enviar você a Hogsmeade para pegar os suprimentos. Eu nunca entendi tanto o Harry... Desse momento, nunca entendi tanto o Harry escolher não contar algumas coisas para certas pessoas, né? Que eu pensei ali, tipo... Beleza, ela é a Matilda Weasley. Mas... A que ponto que ela é confiável? A gente conhece esse sobrenome Weasley, né? Então, tipo... Pode ser bom, pode ser ruim. Ela pode ser boa, pode ser ruim também. Então, assim como tem o Black... Família Black bom. Tem os ruim também. Então vai saber. Ela não parece ser ruim, mas... Vou sair contando, assim, as coisas do Sr. Figgi que eu conheço há mó tempão, né? E ela que eu conheci agora, pô. Pô, também não é assim, né? Eu vou só dar umas olhadinhas. O cachorro volta a latir. Eu já volto. Vamos lá. Não sei se tem algum desafio que eu não peguei. Beleza. Vamos falar com o Sr. Figgi, então. Dando continuidade. É bom ver o senhor, professor. Digo o mesmo. Esperava te encontrar hoje, antes de você se concentrar nos estudos. É impressão minha ou você evitou a todo custo as perguntas da professora Weasley sobre a nossa chegada? Tentei evitar as questões dela, apesar de me sentir um pouco mal por isso. Sendo assim, eu tenho certeza de que ela suspeita que não estamos sendo totalmente francos. Sim, bem, a professora Weasley é uma bruxa brilhante e astuta. Você fez bem em não contar os detalhes por enquanto. Ainda não sabemos aonde esse caminho vai nos levar. Talvez ela exija do seu tempo mais flexibilidade do que ela gostaria. E ela pode se sentir obrigada a compartilhar detalhes com o diretor que deveriam ficar entre nós. Entendi, professor. Ótimo. Agora, por mais competente que seja, acredito que a sua habilidade exige um treinamento adequado. Felizmente, você tem um excelente time de bruxas e bruxos para te guiar. Falando em guias, e para que a professora Weasley não me repreenda novamente, que tal eu mostrar o belo encantamento que incluímos no mapa do guia de campo? Abra e dê uma olhada. Opa! Tá, beleza. Isto representa as missões principais. Conclui as missões principais, avança a história. Desbloquei novos recursos, concedi a experiência. O guia de campo. O bruxo mostra que a sala de aula da professora Recate é tipo localizada na parte inferior da ala de astronomia. Eu posso me perder no castelo, então preciso usar a bússola encantada para me ajudar a encontrar o caminho. Tá legal. Algumas missões são bloqueadas por requisitos e feitiço ou nível. Nesses casos, você precisa ter o nível ou ter o feitiço necessário para ativar a missão. Novos feitiços podem ser obtidos completando as tarefas dos professores ou como recompensa por completar missões. Restreia qualquer missão com o A para continuar. Aula de Feitiço ou defesa. Quem já foi feitiço? O mapa foi encantado para te guiar melhor. Isso vai ser muito útil mesmo. Agradeço. Parece que você terá um dia cheio com aulas e uma viagem a Rocksmith para fazer compras incluindo a sua varia. Para quem não sabe, o Rocksmith é uma cidade vizinha que tem do lado de que tem uma cortesão e um bom amigo. Entrarei em contato quando tiver mais informações sobre o nosso relicário misterioso. Por enquanto, seu foco são as aulas. Seus nomes dependem das magias que você aprende a dominar aqui no castelo. Beleza. Vamos. Vamos. Reveio. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o pó de fim. Reveio. Vamos. 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 Menaca! Reveio. É assim que ativa os... os pós de flor? Ué. Tá falando que tem um aqui, mas... Ué. Ué. Acho que o buco, né? Tá falando que tem um aqui, mas não tem nada? Bom. Sei lá, vou continuar. Vamos dar uma olhadinha em Hogwarts. Olha só. Que chique, meu amigo. Muito chique. Torre de defesa contra as artes das trevas. Tem mais um pó de flúor que fica ali embaixo. Ah, mas para ativar é muito difícil. Deixa para lá. Eita. Nossa fantasma, nossa fantasma, nossa fantasma. É, a mulher... Eita. Às vezes o professor Ronen fala que não esquece de terminar a aula. Vamos, vamos, vamos. Aqui, atrás de você. Tem um assento livre aqui. Agradeço. Olá, sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Ronen? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora, este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas, antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? A hora de estudar já passou, pessoal. Minha nossa, acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Bom, parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam e vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, senhorita Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Nada mal. Você aprende rápido. Veja um grande potencial, mas lembre-se. Potencial não é nada sem prática. Continue assim e talvez consiga-se equiparar a senhorita Onai. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Bom, como perderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me! Oxi. Sempre acreditei que diversão e bom desempenho andam juntos. Com certeza, os jogadores de quadribol aqui vão concordar. Bem, nada melhor que um pouco de esporte para colocarmos o feitiço convocatório à prova, não é? Então, que tal começarmos pela novidade, hein? Ah, que tal? Da-da-da... Ah... Basicamente, você deve lançar a Akio em uma das esferas e cessar o... Que controle esse? Acontece? Bom, pense nisso como se fossem... Bexigas. Se quiser, mas tem vez de jogar as... Esplêndido! Entendi. Da-kio! É isso! Vamos! Muito bom! Pontos para a Grifinória! Mas sem jogar sem uma competição amistosa, certamente não tem graça nenhuma. Senhorita Onai, você se importaria de apresentar um desafio aqui para nós? Suba aqui. Você será cor azul mais uma vez e Sr. Itonai será vermelha. Entendido? Sim, senhor. Será que é assim? Agora sim. Ah, ela vai acertar todos? É assim que se faz. Muito bem. Não é assim. Agora licença. Você tem que ganhar um jogo. Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Vamos! Vamos! Chupa Natsai. Chupa Natsai. Chupa Natsai. Chupa Natsai. Ha! Brabíssimos. Que tal deixarmos isso mais interessante? Por favor. Por favor. Por favor. Acho que esse jogo já está pra lá de interessante. Nem fale. Chega de conversa. Agora foco. Vocês vão precisar. Essa rodada decide tudo. Vamos lá. Ah! Tá bom. Ai, fiz 30 Acho que perdi Perdi, perdi, perdi Vai, 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 bate, bate, bate 30, tá Eu tenho uma chance, tem uma chance aqui Calma Vamos, vamos, empatamos, empatamos Empate, empate, tá bom, vai Vocês fizeram um ótimo trabalho Tá bom, tá bom Fique de olho em chamas e flu no caminho para o subjetivo Considere utilizar Aí, esse aqui não precisa ler tão rápido Por hoje é só Juntem seus pertences antes de sair Muito legal Um empate Parece que estamos no mesmo nível Levei semanas para dominar a Akio Levei semanas até acertar algo Quando fui transferida para cá Prometo que vai ficar mais fácil Que bom ouvir isso É muita informação de uma vez só Sem dúvidas Lembro como me senti quando cheguei Fui transferida para a Akio Agadou antes do quarto ano Minha mãe foi convidada a lecionar adivinhação aqui Quando me dei conta Tínhamos saído de Uganda E já estávamos a meio caminho De uma escola nova Em um país novo O Agadou é muito maior do que Hogwarts? A escola de magia de Agadou É a maior do mundo Então sim É maior do que Hogwarts Mas isso nunca me intimidou Ou me deixou sobrecarregada Sempre me senti em casa O Agadou é um castelo como Hogwarts? Ela fica nas montanhas da lua Não é bem um castelo E sim um belo edifício esculpido nas montanhas Lembro da primeira vez que a vi A névoa estava tão espessa Que eu mal conseguia enxergar Mas aos poucos Foi se materializando na minha frente Uma escola enorme Que parecia flutuar Essa pergunta pode parecer estranha Mas a magia de lá é igual a daqui? De modo geral sim Mas precisei aprender a usar uma varinha Quando cheguei aqui Isso é bem incomum em o Agadou Você consegue lançar feitiços sem uma varinha? Ah sim Acho a magia sem varinha muito mais intuitiva Além de ser bastante conveniente Quando não temos uma varinha em nós Mas admito que usar uma varinha tem o seu charme Deixa tudo mais teatral É bom saber mais sobre outra escola de magia Obrigada por perguntar Sinto falta de o Agadou Mas estou feliz de estar em Hogwarts Ah, parece que o professor Ronin quer falar com você Melhor não demorar muito Até a próxima Claro que você pode usar Acu em humanos Se assim você deseja Queria falar comigo, professor? Sim A primeira aula de feitiços atendeu as suas expectativas Bom, uma competição ao ar livre não é uma lição que eu esperava do senhor Qual é a graça de acontecer o esperado? E que belo duelo entre você e a senhorita Onai Foi estimulante Agradeço, professor Eu gostei da disputa A senhorita Onai é uma exímia competidora Mas acho que ela tem andado um pouco distraída Pois bem A professora Wesley pediu para que os professores te ensinassem fora das aulas tradicionais Falarei com você em breve sobre uma tarefa especial que eu estou preparando Você possui recompensas Conquista alcançada A teoria da magia Eu passamos de nível Legal Vamos pegar essas recompensas aí Aqui Tá Calma Equipamento Luva de couro preto Legal Não quero usar não Obrigado Mantos e vestes Vestes colar tradicional Colares Cachecol bege É Não Obrigado Traje Engraçado Tá Acessório facial Temos um óculos E acessório para cabeça Temos uma boininha Olha só que legal Cabos de varinha Bem legal Me lembra muito a Cacina Scrooge Bem diferenciado Missões Luvas lendárias Colegas aí Coleções Ah tá Aqui o veste das artes das pregas Bem legal Ah isso que eu tenho tudo pra Meu Deus é muita coisa Hogsmeade Hogwarts E As terras altas Então vou voltar lá Para as terras altas Pelo jeito Interessante Bom saber Já tomei um spoilerzinho aí Que eu vou voltar E as habilidades Para que que serve O nível Não serve para nada Tá certo Coleção atualizada Pô Aqui tem uma Um negócio de flúor Que impressão minha Que velho Não é que pô Eu não sei que doideira Que é essa Deixa eu te falar com o menino aqui O professor Ronen Me lembra meu avô Um homem muito sábio Mas meio sem juízo Tá certo Aqui não tem nenhuma rede de flúor Aqui tem Tá Não sei lá Que loucura é essa Que tá acontecendo aqui Eu não consigo entender Mas tudo bem Ah Será que é talvez Em cima Acho que não Aqui é a sala Do professor Que eu vou poder entrar E derruber as coisas dele Corre 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 Olá Você que entrou agora na turma Não é? Sim Sou eu mesmo Olá Você queria falar comigo? Samantha Dale Eu queria muito te conhecer Todo mundo anda Cochichando sobre você Espero que seu primeiro dia Esteja indo bem Parece que você se saiu Muito bem Feitiços Eu tive sorte Sorte de príncipe O William diria pra você Não ser tão humilde E confiar nas suas habilidades Mas ele costuma confiar Um pouco demais Nas dele Preciso fazer a lição De feitiços Não posso contar Com sorte de príncipe Ante pra impressionar O professor Rony Tá certo Ué Deixa eu falar aqui com a menina Pô Ela está toda triste Aqui na escada Não vai deixar eu falar com ela? Ô louco Aqui nada a ver Tá bom né Vou continuar aqui Uma rede de furo O que está aprontando agora? Os lobisomens se uniram aos duendes Na rede linha Duendes lobisomens O que vem depois? A revolta dos duendes 752? E no final O ministro da magia Era Alberto Butch Não era não Ah que divertido Vou ficar assistindo E torcer para o garoto Que te acusa De estar mentindo Eu não estou mentindo Pirraça Era Alberto Butch Não mesmo Era o Bez e o Fleck Briga briga Belo ataque moleque O ministro era o Butch Ou o ministro era o Fleck Para pirraça Você vai deixar a gente encrenca Você vai se encrencar Mas o pirraça Nunca fica em xeque Ela diz que é o Butch E ele diz que é o Fleck Pirraça Chega A gente vai ganhar Uma detenção E vocês também erraram Foi o Hephaestus Gore Não era o Butch Nem era o Fleck Mas vocês terão problemas Com o Professor Black Que bicho insuportável Nossa Calma o que? Calma aí que eu não entendi Esse negócio Espera aí Corroja Ah tem mais coisa Calma Unicórnio Calma aí Calma aí que eu vou muito Bom entender esse enigma Aqui Só tem esses dois Tem mais algum? Tá Tem esses dois Beleza Vamos tentar entender Agora o que está acontecendo Tá Zero Três Cinco Reveio Calma 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 aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Coruja Unicórnio Bicho estranho Tá Agora é Agora é Lagarta Agora é Estroço Esquisito Agora é Aranha E agora é Ué Foi na ordem Pô E agora? Essa não é a ordem Puti a vida Calma Zero Três Cinco Doze Três Três Quatro Cinco Três 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 quatro cinco cinco também beleza que temos uma duas três quatro cinco uma duas três quatro cinco tá beleza isso quer dizer ver unicórnio zero Tá, calma. Ai, eu não sei esse enigma. Alguém pode me ajudar. Vou colher sanguinários nas estufas hoje. Sabia que elas não valem. Uma vez levitei o lanche do professor Honen sem querer. Em vez de se irritar, ele é longe ou minha habilidade com a varinha. Minha irmã lê o meu filho. Ai, calma, 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 pensa, 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 calma. Cara, eu não consigo desvendar esse mistério aqui não, velho. Tá certo que às vezes não é mesmo pra eu desvendar, mas... Ó, aqui a sequência é a seguinte, ó. A sequência aqui, pelo menos aqui da parede, ó. Temos coruja. Depois aqui vem o unicórnio. É na ordem, ó. Depois aqui vem esse trocinho aí. Depois aqui vem aquele ali, em cima. Depois aqui vem essa coruja esquisita. Depois vem esse bicho todo estranho aí. Depois vem a lagarta. Né? Depois vem aquele povo esquisito. A aranha. E a... O salgueiro. Não sei se é o salgueiro, acho que é o salgueiro. Hum... Mas não é essa a ordem. Tem uma ordem aqui, ó. Tá falando, ó. 0, 3, 5... Unicórnio, interrogação, 4. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4. Daí. Aqui. Aqui. Ah, sei lá. Doideira isso aqui. Revalho. Simplesmente doideira, pô. Não faço a menor ideia de como é que resolve isso. Agora eu tenho que descobrir como é que eu vou pra... Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. Tá certo. Aí vem doideira dessa pessoa. Fique com muita amorosa. Fique com muita amorosa que conhece. Eu tenho que olhar pra te falar com essa razão. Sabe apenas a investigação doomo, você conseguiu. Não cueля... O que é que você sai de lugar ? Só euر! Não tem ótimo problema. E olha de luz que ficaandalista. Não posso deixando a dor da frente. Ah, aqui é a torre de astronomia. Beleza. Ah, aqui é a torre de astronomia. Tem uma fogueira de flúor aqui em cima. Como é que eu chego nela? Não sei. Tem uma aqui do lado. Essa outra é bem em cima. Não faço ideia como é que chega lá. Ah, aqui é uma aqui. Como é bom te ver, jovem colega. Estúper fácil. Estúper fácil. Isso é o seu melhor? Concorda! Leviato! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do grande ataque dos caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Prewitt? Não? Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade, principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos, aos poucos. Fechou? Levioso. Levioso. That's her. Levioso! Agora, vamos tentar algo um pouco maior. Vamos começar pelo feitiço básico. Viu como o boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance Levioso primeiro e depois o feitiço básico. Levioso. Bom! Muito bem. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Duelistas em suas marcas. Hora das boas vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo. Usando apenas Levioso, feitiço básico e Protego. Podem começar. Duelistas em suas marcas. Você não deixa barato. Eu te desafiei e você provou que é capaz. Pontos para a Grifinória. Agradeço, professora Hackett. Fiquei feliz por poder praticar. Se for parecido com o que vi hoje, podemos esperar grandes conquistas suas. Eu exijo que meus alunos sejam excelentes. São capazes de conseguir. E vão fazer isso. Duelar na aula é uma coisa. Mas enfrentar bruxos das trevas ou duendes, o que é mais provável, é mais complicado que um caldeirão de Grindelow's. Entendi, professora. Sugiro que pratique sempre que puder. Talvez o senhor Sallow possa te dar algumas ideias para isso. E, mais uma vez, parabéns. Logo trarei mais tarefas para você. Muito bem. Chega de espetáculo por hoje. Estão dispensados. Bom trabalho. Foi divertido. Foi um duelo e tanto. Todo mundo vai falar sobre isso. Com certeza foi um bom treino. Treino? Não parece que você precisa de mais treino. A propósito, me chamo Sebastian Sallow. Não imaginei que você seria tão hábil com a varinha. Talvez não tenha sido o seu primeiro duelo. Já duelei o bastante. Considere-se com sorte por eu ter me segurado. Muito bem. Quero um duelo honesto quando não fizer isso. Sabe, Eu acho que você vai gostar de um certo clube de duelos exclusivo e não autorizado. Exclusivo e não autorizado? Conte comigo. Excelente. Eu estava certo sobre você. Se quiser aproveitar ao máximo o seu tempo em Hogwarts, vai precisar quebrar as regras de vez em quando. Seja participando de um clube de duelos secreto ou entrando às escondidas na sessão reservada da biblioteca. Precisa ser muito sagaz para que não peguem você. Agradeço, Sebastian. Vou ter isso em mente. Ótimo. Foi um prazer. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Talvez em algum lugar não autorizado. Veremos se o seu desempenho hoje foi pura sorte ou habilidade. Procure o Lucan Brattleby perto da entrada da Torre do Relógio, caso se interesse. Claro. Até a próxima. Odiaria encarar a professora Hackett num duelo. Revelio. Estou escutando alguma coisa ser revelada, mas... Estou escutando alguma coisa ser revelada, mas... Esqueleto dragão das Ilhas híbridas. O Janus Esqueleto dragão fica pendurado na sala de defesador. Tinta trevas. Bem negão. Revelio. Ah, não gosto muito de duelos. Prefiro atividades mais amigáveis. Ah, sempre achei que o Levioso fosse para iniciantes. Mudei de ideia. Tá certo. E agora a gente vai descer? Peraí para a próxima missão? Mano, mas que chique que ficou essa escola, hein? Ficou absurda, velho. Bem feita. Ficou absurda. 142 escadas e eles me colocam bem aqui. Sacanagem. Deixa eu ver como é que eu consigo ir para lá. Será que eu consigo abrir essa porta aqui? Ah, aqui é... Olha só onde quem é aqui. Mais gatinhos. Olha essa parte aqui. Que legal. Esse não é o pato de transfiguração, né? Não. Missão que é essa? Ah, é o pato de transfiguração mesmo. Olha lá. Estou sabendo, viu? Conheço Hogwarts. Noções secundárias estão disponíveis agora, tá? Como é que eu vejo noções secundárias? Calma que eu não entendi. Tipo... Logs mid. Baixo rogs field. Aham. Aqui é o rogs mid. Caverna da... Nossa, mano. O mapa é bem grande, velho. Ou. Ou. Não esperava nem um pouco que o mapa era assim. Nossa. Dá para explorar bem legal. Uma me lembra muito. Nossa. Uma me lembra uma muito mesmo. Assassin's Creed, velho. Sem sacanagem. Feldkart, Irondale. Fundado por doentes mineradores. Olha aí. Que legal. Marvine. Bainberg. Nossa senhora. Greg Croft. O mapa é gigantesco. E aqui temos Hogwarts. Terras de Hogwarts. Que legal, mano. O mapa é gigante, mano. Não esperava. Bom. Muito bacana mesmo. Mas. Então galera. Esse episódio está ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar o seu gostei. Desculpa aí pela falta de vídeo nesses últimos meses. É que o Harry Potter e as líquias da morte. Ficou um pouco complicado de eu gravar aqui. Mas esse CD tinha estragado. Aí deu problema. Tive que cortar pela metade ali os vídeos. Aí agora eu vou ver se eu consigo voltar a editar. Legendar tudo bonitinho. Postar. E vou postando junto com esses. Com esses vídeos aqui de Hogwarts Legacy. Fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de novo. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.